Eu comprei um carro novo pra nós dois ir passear Não vai mais andar de Uber, pode até cancelar Tô sentindo que a nossa história daqui pra frente vai mudar É a força de uma conquista, pode acreditar E se em mim você confiou Porque no fundo existiu amor Eu tô sentindo que agora vai Não acreditando que o povo vai falar Amor Olha o que a gente conquistou Amor Eu confio em Deus e Ele abençoou Amor Olha o que a gente conquistou Amor Eu confio em Deus e Ele abençoou Amor Eu comprei um carro novo pra nós dois ir passear Não vai mais andar de Uber, pode até cancelar Tô sentindo que a nossa história daqui pra frente vai mudar É a força de uma conquista, pode acreditar Amor E se em mim você confiou Porque no fundo existiu amor Eu tô sentindo que agora vai Não acredita no que o povo vai falar Amor Amor Olha o que a gente conquistou Amor Eu confio em Deus e Ele abençoou Amor Olha o que a gente conquistou Amor 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 Eu confio em Deus e Ele abençoou Amor 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 A CIDADE NO BRASIL